A menina tá comendo pão com queijo, pão com mortadela, a minha tá comendo é como é esse negócio aí? Comendo hambúrguer, comendo hambúrguer, comendo hambúrguer, e a minha tá virada mesmo, ela diz que é fase de aquecimento família, só porque comeu uma papinha de manhã, ela comeu uma papinha de manhã, ela agora vai, ela agora vai, é, lanchar, ela vai lanchar, e amanhã é live, amanhã é dia da live, amanhã, meus inscritos, meus utilizadores, amanhã é dia de live família, tá viu? Amanhã Ôh pegando sobo, aninha com isso não mamãe o chefe grande faz isso o grande cozinheiro né Yasmin o grande cozinheiro eita e caiu por cima do menino foi o vidro graças a Deus graças a Deus não deu nada não o menino não teve nada não graças a Deus mas o fogão desse aí família o fogão desse que eu vou mostrar a vocês ele tem vidro ele tem vidro olha esse fogão aqui que tem vidro aí ele estourou caiu por cima da criança entendeu família é muito perigoso esse fogão que tem vidro agora graças a Deus esse daqui já faz tempo que a gente comprou mas é que ele é fermentado depende da marca do sugão aí depende da marca do sugão família só não mostra a marca e botar requer a gente não está patrocinando é agora esse fogão nosso aí a mulher que comprou é bom é mais é mais de 13 anos graças a Deus nunca deu problema nesse fogão não viu família graças a Deus já comprei resisto, mangueira, tudo novo entendeu família, tudinho, tudo novo tchau família deixa o like, encerra no canal, comenta, compartilha, um beijo grande tchau 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 família